Fala galera do canal, tudo bom? O Santos Futebol Clube passou por uma grande reformulação, isso é notório, principalmente por conta do rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. Com isso, houve uma verdadeira limpa no elenco. Diante desse fato, os jogadores que estão no elenco atualmente estão sendo valorizados pela diretoria. É o caso do zagueiro Joaquim, que sob o comando de Fábio Carilli se firmou ainda mais como titular. Atualmente, o defensor é um dos jogadores mais valorizados e cobiçados pelo peixe para a próxima janela de transferências. Ele vem sendo procurado e em outra ocasião, Carilli também admitiu que há chances do atleta ser vendido. Com isso, caso ele realmente saia, é provável que o Santos vá ao mercado e busque novas contratações, mas neste caso, o foco é a defesa do time que irá disputar a Série B inclusive, foi revelado um dos motivos por qual outro zagueiro não vem jogando pelo time. Foi trazido pelo Trivela neste sábado 23, o sonho da diretoria Santista é sacramentar a venda do zagueiro ao menos por 10 milhões de euros. Cerca de 54 milhões de reais na cotação atual. O clube é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, os outros 30% pertencem ao Cuiabá. Caso se confirme esse valor, o alvinegro praiano iria embolsar cerca de 37 milhões de reais, o restante ficaria com o Cuiabá. Porém, apesar desse desejo do Santos, a mesma fonte informou que o jogador tem outro valor. Segundo Trivela, o valor pedido pelo Santos é considerado muito alto para o mercado. Em comparação com jogadores da mesma posição, foi utilizada a chegada de Léo Ortiz ao Flamengo, que foi comprado por 7 milhões de euros, algo em torno de 37,8 milhões de reais. Diante desses valores, Léo Ortiz se tornou o terceiro zagueiro mais caro da história do Flamengo. Ainda de acordo com os empresários que foram consultados pelo Trivela, se caso o Peixe conseguir vender Joaquim por algo assim, o negócio pode ser considerado um sucesso. Ativo no mercado recentemente, o Santos brecou a chegada de um atacante badalado. Diante disso, em relação a Joaquim, caso não vingue o valor esperado, a diretoria pode adotar uma nova postura. Tudo dependerá da próxima janela de transferência que irá abrir entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. Diante disso, o clube tem um tempo maior para enxergar qual o melhor caminho a seguir. De qualquer forma, para os times interessados em Joaquim, já está mais que claro que não será uma transação barata. Lembrando que neste momento não há propostas pelo atleta. Porém, a expectativa de Marcelo Teixeira é que no final do primeiro semestre o defensor seja procurado, por isso, já há essa preparação. É um valor estipulado para caso aconteça. E caso se confirme a saída, atualmente no elenco Santista tem Messias, Jair, Alex, Diego Borges, Zabala e Matheus Matias como possíveis substitutos. Resta saber qual será a posição da comissão técnica e do departamento de futebol. O clube segue ativo no mercado, disputando um jogador com o Cruzeiro, time de Ronaldo. Então galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou.